O que mais seria ela, se não, MAD, PADAM, SELAM, PASTRO, PADAM, BITCH! NÃO MUITO NEGROZA! PADAM! A pulte é espiça, a pulte é coça, a pulte é nervosa, a pulte é carinhosa, a pulte é morosa, a pulte é nervosa. O caso de um mundo, o caso de um futuro, o caso de um mundo, o caso de um mundo, o caso de um mundo. Uma salvação para a nossa malha, bate palma, bate palma para a malha, tá bom? Juntos, quem é a próxima no Brasil?